Eu vou sair Eu vou sair Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Todos os lembram de todos os lembram de hoje. Ele já começou a começar, mas ainda não há um dia. Mas o dia realmente está na hora, eu acho que não está. E agora não é claro, agora não é claro Se você não me lembra, não me lembra Não há ninguém que não Se alguém se me lembra, você se me lembra Mãe, 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 Mãe!